O amor e o sentimento não se brinca Quem já amou, sabe que tem o razão O amor pode até ser esquecido Já o sentimento tem no nosso coração Brincar de amor pode maltratar alguém Iludido, agredido, ser feliz E faz planos, sonha até mesmo atorgado E quando acorda, tudo está desmoronado O amor não é brinquedo O sentimento não se deve brincar Pois fica certo quem age dessa maneira Bastante caro, um dia vai pagar Brincar de amor pode maltratar alguém Iludido, agredido, ser feliz E faz planos, sonha até mesmo atorgado E quando acorda, tudo está desmoronado O amor não é brinquedo O amor não é brinquedo O sentimento não se deve brincar Pois fica certo quem age dessa maneira Bastante caro, um dia vai pagar E quando acorda, tudo está desmoronado Obrigado.